Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ler mais e melhor. Sempre que eu posto o resumo do mês lá no Instagram com os livros que eu li, me aparecem perguntas do tipo Ah, queria ler tanto assim como você, como é que você faz para ler tanto? Eu não consigo, minha vida é uma loucura, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu vivo numa correria, eu queria ter esse tempo que tu tem para ler. Como é que eu faço? Então, geralmente surge esse tipo de comentário. Eu lembro que quando eu postei a respeito do primeiro semestre, do balanço do primeiro semestre, eu disse que tinha lido 31 livros, muita gente ficou Meu Deus, como assim você conseguiu ler tanto? Mas assim, gente, eu conheço pessoas que leem muito mais do que eu, tem gente que lê menos, mas agora nós vamos falar como é que você, independente da sua rotina, independente do momento em que você está, como é que você pode fazer melhor do que você tem feito até agora. Então, não adianta você se comparar comigo, porque eu posso ler mais do que você, eu posso me comparar com pessoas aí que leem 100 livros por ano, que no momento eu fico assim, como é possível? Mas eu sei que é possível, mas independente aí da quantidade de livros que você lê, eu quero te ajudar a ler mais e a ler melhor. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre constância, sobre disciplina, sobre como ter foco para ler, porque muita gente se dispersa muito rápido, e sobre como fixar aquilo que a gente está lendo, porque afinal de contas, não adianta ali eu ir devorando um livro e no final alguém te perguntar, beleza, mas sobre o que eu quero o livro? O que foi que isso mudou na tua vida? E você, eita, nem lembro, ó. A primeira coisa que você deve entender é que o foco é uma espécie de músculo, então não adianta você dizer assim, Gabi, aí tu consegue passar uma hora direto lendo, eu não consigo passar cinco minutos. Você tem que entender que esse músculo, o foco, ele precisa ser exercitado, assim como qualquer músculo no seu corpo. Eu, gente, eu sou, sim, uma negação em exercício físico, eu faço uma coisinha e me começa a doer as coisas, eu estou ali tentando engatar uma caminhada diária, né, um exercício diário, mas eu sou meio fraca nisso aí. Por quê? Porque eu não tenho um pingo de preparo físico, eu tenho que ir indo aos pouquinhos. Estou começando aqui na caminhada, né, aí faço um exercício mais elaborado aqui, outro exercício mais elaborado com lá, mas eu não vou querer, né, chegar aqui e correr, correr ali cinco quilômetros de uma vez, porque eu não vou conseguir. Da mesma forma, você tem que exercitar o seu músculo do foco. Você não consegue focar por dez minutos numa leitura? Começa com cinco minutos. Mas, assim, gente, é foco mesmo. Não adianta você sentar para ler e você ficar no celular, botar o celular do seu lado, você não vai focar. Você vai ficar se distraindo aí com as mil outras coisas que tem aí no seu celular. Porque, gente, a leitura é uma atividade ativa, né, você está ali focando, exercitando a sua mente. As mil distrações que a gente encontra no celular é algo passivo, você fica ali, você não precisa fazer nada, você está se entretendo, passivo, esquecendo da vida do mundo, passando feed no Instagram, passando stories. Isso é uma atividade muito passiva. E o nosso cérebro se acostuma com esse tipo de atividade. Por isso que quando a gente vai ler, a gente fica, não, que é isso, deve ter uma mágica com quem consegue ler por muito tempo, que eu não consigo. Porque, né, o músculo do foco não está ali bem exercitado. Eu falei sobre essa questão desse músculo do foco num dos vídeos da nossa série Redimindo o Seu Tempo. Eu vou deixar aqui para depois que você assistir esse vídeo, você ir lá conferir esse vídeo da nossa série. Relembrando, dica número 1, exercite o seu músculo do foco. Se você não consegue ficar aí por grandes períodos, coloque aí um timer de 10 minutos. Comece com 10 minutos. Não, eu vou ler aqui 10 minutos depois do almoço, 10 minutos antes de dormir. Coloque aí um timer, sim, um timer, para você exercitar o seu músculo. E aí, a gente já entra num outro tópico, que é o da disciplina. Gente, muitas pessoas romantizam o hábito da leitura, achando que vai ser sempre aquela coisa, ai, meu Deus, eu aqui minhas xícaras de café ou de chá, o meu livro, eu amo ler, amo livros, né? E vou ler, me sentar e ficar aqui 3 horas, vou virar uma noite lendo, né? Talvez seja assim com alguns livros, mas nem sempre vai ser assim. Então, a disciplina não vai depender de você estar nesse feeling, né? Nesse mood de, ai, hoje eu quero virar a noite lendo. A disciplina na leitura, se você precisa exercitar o músculo do foco, você precisa de disciplina. E para isso, você vai, né? Mesmo que você não esteja assim, meu Deus, hoje eu quero adquirir todo o conhecimento que há no mundo, mesmo que você não esteja nessa vibe, você senta ali, não, eu não disse que ia ler 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite, eu vou ler 10 minutos de manhã e 10 minutos de noite, todos os dias. Vou colocar no meu planner, no meu aplicativo de planejamento diário, vou colocar lá. A disciplina vai ser fundamental para os dias que você não vai estar tão afim de ler assim, mas você sabe que a leitura é importante na sua vida. Então, a disciplina vai cultivar o hábito, vai fazer com que esse gosto cresça e floresça. Mas aí você pode estar se perguntando, Gabi, mas então é esse fardo aí, esse negócio que eu vou ter que ficar me puxando para ler todos os dias, eu preciso ficar me martirizando, né? Será que leitura é isso? E claro que não, gente. Ler é um prazer, ler é um deleite. Eu defendo muito a leitura por pura diversão. Você ir lá, abrir um livro, porque você quer muito saber se deleitar, ter prazer naquela boa história. Boas histórias precisam ser lidas, merecem ser lidas, antes de qualquer coisa. Então, eu queria te deixar mais uma dica, que é a do autoconhecimento. Você precisa saber do que é que você gosta, porque nem só de leituras obrigatórias, nem só de leituras teológicas, que você sabe que são importantes, mas de repente você não, né? Ai, não é a melhor coisa do mundo, a melhor escrita do mundo, mas você sabe que aquele livro é importante, por isso você lê, mas também é muito importante você saber do que você gosta. Então, que tipo de ficção que você gosta? Você gosta de literatura mais policial, romances policiais, você gosta mais de ficção científica, de romances de época. Então, você precisa descobrir que tipo de história te encanta, porque, afinal de contas, leitura não é um peso. Leitura é deleite. Leitura é você se maravilhar com a capacidade que Deus deu aos homens. Nossa, tem umas histórias que eu fico, assim, chocada. Eu fico, gente, como é que pode a pessoa ser tão criativa? Criar esse universo maravilhoso que às vezes você fica ali noites afora lendo, lendo e lendo, né? Então, se conheça, saiba o que você gosta. Às vezes, a gente quer simplesmente copiar o gosto do fulaninho. Ah, eu acho fulano tão inteligente, então eu vou ler exatamente os livros que ela lê. Mas, por causa da própria personalidade dela, às vezes ela gosta de uma coisa, ela, ele gosta de uma coisa, que você... Deixa eu dar um exemplo a vocês. Meu marido me indicou um livro que eu até falei aqui com vocês, o Então Tá Gives. E ele amou esse livro, ele achou super divertido. Eu gostei, mas achei ok. A leitura foi boa, mas não foi ai meu Deus, como eu amei ler esse livro. Então, eu não leria, né? Tem uma série enorme dos livros dele, do Gives, e eu não quero ler o resto. Mas, isso não quer dizer que o livro seja ruim, só quer dizer que eu tenho um gosto diferente do gosto do meu marido. e você precisa saber qual é o seu gosto literário. Minhas duas últimas dicas são, primeiro, tenha sempre um livro com você. Se eu falei que você deve arrumar espaço, abrir espaço na sua agenda, para você colocar a leitura como um compromisso, uma disciplina, você também pode aproveitar os intervalos. Geralmente, quando a gente tem um tempinho livre, está na rua, tem um tempo livre, está esperando alguma coisa numa fila, a gente vai para o celular, né? Entretenimento passivo, conteúdo passivo. Então, a gente geralmente vai para o celular. Por que não ler um livro? Gente, eu lia tanto. Quando eu não trabalhava em casa, eu lia tanto na rua, no ônibus, esperando o ônibus, em tudo que é canto, abria meu bom livro e ia ler em qualquer oportunidade que eu tinha. Então, não desperdice as oportunidades. E a última dica que eu quero dar para você, é para você fixar melhor o conteúdo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, só ensinando a fazer marcações nos livros, e como isso pode nos ajudar a fixar melhor o conteúdo que a gente lê. Eu vou deixar o link aqui nos cards, mas se eu puder te dar uma dica só sobre como fixar melhor o conteúdo, a dica é resuma ali uma ideia, um capítulo de repente, em duas ou três frases simples e curtas. Você vai estar assim, trabalhando o seu cérebro nesse processo de síntese. Gente, pegar uma ideia mais complexa, pegar um conteúdo ali mais extenso, e transformar isso em dois ou três pontos, vai verdadeiramente fazer aquele conteúdo entrar na sua cabeça. Porque você vai conseguir colocar nas suas próprias palavras e explicar melhor isso de maneira simples. Então, se você tem dificuldade em fixar o conteúdo, utilize marcações, anotações, e faça anotações curtas, breves. Porque se você for fazer um resumo, o capítulo tem sete páginas, você faz um resumo de seis, aí você vai estar copiando as ideias do capítulo, né? Não é uma fixação ali de um conteúdo. Você vai estar só trocando as palavras daquilo que já está escrito. Então, essa é a minha dica de ouro para você fixar melhor aquilo que você lê. É isso, gente. Eu espero que essas dicas te ajudem muito a ler mais e a ler melhor. A gente sempre fala, eu sempre falo aqui no canal o quanto os livros me ajudam, o quanto eles transformam a nossa vida, nos ajudam a enxergar a vida pelos olhos de diversas pessoas diferentes. E isso é extremamente enriquecedor. Então, eu super te encorajo a colocar essas dicas em prática. E eu espero que sua vida de leitura melhore, que você aproveite o melhor dos livros, não como uma obrigação, não como um fardo, mas sempre com disciplina e sempre se deleitando aí com as boas palavras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Envie esse vídeo para um amigo seu que quer começar a gostar de ler de repente, né? Não gosta muito ali de ler, como a maioria dos brasileiros, inclusive. Envie esse vídeo aí no grupo da sua igreja. Não se esquece de deixar um like também. Você encontra aqui no box de descrições o meu link geral da Amazon. Comprando por lá qualquer coisa, livros ou qualquer outra coisa que você costuma comprar na Amazon. Você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.